Muito boa noite você que estava nos aguardando A partir de agora está no ar o maior show e espetáculo de brega do Brasil e para o mundo Conde a banda Sobrega pra você Diretamente dos estúdios da Sumax para o Brasil e o mundo Leila, quero te ver Porque eu não posso mais viver sem você Sem você meu arro Leila, quero te ver Porque eu não posso viver sem você Sem você meu amor Leila, quero te ver Porque eu não posso mais viver sem você Sem você meu arro Leila, quero te ver Porque eu não posso viver sem você Eu pensei que um dia pudesse esquecer Hoje eu sei que não vivo sem você Não posso e nem quero amorzinho te perder Se tudo que eu tenho na vida tem sim é você É você meu amore Leila, quero te ver Porque eu não posso viver sem você Sem você meu amore Leila, quero te ver Porque eu não posso mais viver sem você Conde a banda Sobrega De Recife para o Brasil e o mundo Um abraço ao meu amigo meu irmão Chico Chico O motoqueiro apaixonado Sula Juninho e Nando Pra você Vai lá vai Tanto fiz para vencer A distância que separa de você Cheli Quero te ver Só pra dizer Ah, te dizer Cheli Pensei muito em ver você Cheli, Cheli Pra dizer Sem você não sei viver Cheli Eu preciso de você Cheli Eu dependo de você Cheli Meu amor, meu bem querer Cheli Sempre especial pra minha filha Michele Marques Vem pro seu coração Rabi Demais Ah, ah, ah Tantas noites de sono passei Sozinho fiquei Tantas vezes Tantas vezes Chorando acordei Sentindo Sentindo Como dói Sofrer Cheli Pensei muito em ver você Cheli Cheli Pra dizer Sem você não sei viver Cheli Eu preciso de você Cheli Eu dependo de você Cheli Meu amor, meu bem querer Cheli Abraço pra meu amigo, meu irmão Casal simpato Lima e Jane Cheli 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 Abraço pra meu amigo, meu irmão Edilson Sua esposa Jane Greise Aniversariante hoje Parabéns Me chamo ao aguadremero Porque sou um sonhador Que vive a vida cantando Em busca de um amor Que vive a vida cantando Em busca de um amor Abraço pra meu amigo, meu irmão Lelé André Yasmin Islã Iago Islã, papai Mãezinha Samara Beijo pro seu coração A vida não quero riqueza Só quero ser odeado Viver a vida cantando Vou rezar um sonhador Viver a vida cantando Porque sou um sonhador Beijão pra Gabi Que tá na filmagem hoje No Instagram do Bombe Irmãzinha Michelin Enem Seu coração Pessoal no estúdio aqui Eu sou Marcos Meu coração é um barco Não vendava de paixões Meu coração é um barco Prontou o musical da Somaques De mais Feijão e piqui na Itália Enrique Beleza lá em Portugal Saberão a coisa sempre sonhei com você Sabia que um dia você ia aparecer Mas o tempo foi passando, irmão Namorei muito, mas não dei meu coração Todas as garotas tinham um jeito de me amar Mas nenhuma dela conseguiu me impressionar E logo que você chegou bateu Meu coração se abriu e você me envolveu Agora que encontrei o meu outro pedaço Não vou deixar fugir Você que sempre segue todos os meus passos E meu modo de agir Senti na pele o calor do teu abraço Explode coração Me diga tudo o que você quiser eu faço Meu amor, minha paixão Minhas sobrinhas Sobrinhos, irmãos, irmã Beijo no coração de todos Você sabe de uma coisa Eu sempre sonhei com você Sabia que um dia você ia aparecer Mas o tempo foi passando, irmão Namorei muito, mas não dei meu coração Todas as garotas tinham um jeito de me amar Mas nenhuma dela conseguiu me impressionar E logo que você chegou bateu Meu coração se abriu e você me envolveu Agora que encontrei o meu outro pedaço Não vou deixar fugir Você que sempre segue todos os meus passos E meu modo de agir Senti na pele o calor do teu abraço Explode coração Me diga tudo o que você quiser eu faço Meu amor, minha paixão Abraço para os amigos fãs de São Lourenço da Mata Carpina Veste Anderson das Areia da Mata Minhas cunhada e sobrinha lá em Caruaru Marisa e toda a turma do condomínio Beijo para minha prima Terezinha, Thelminha e minha tia linda Nina Linda Oh, menina linda Abre o coração Para me amar Linda Oh, menina linda Abre o coração Para me amar Sabe por que tanto tempo sou louco por ti Sinta esse amor desde a primeira vez que eu te vi Linda Oh, menina linda Sem seu amor eu vou morrer Porque menina linda O livro vai acabar Menina linda, linda, menina Essa menina vai me acabar Linda Oh, menina linda Abre o coração Para me amar Linda Oh, menina linda Abre o coração Para me amar Saudade eterna do amigo Irmão Alberto Kelly Cria da casa Filho da Somaque Tanto tempo estou te amando Procuro sempre esconder Tanto tempo estou te amando Procuro sempre esconder Porém, me falta coragem Pra declarar Filho pra você Oh, menina linda O livro vai acabar Menina linda, linda, menina Essa menina vai me acabar Linda Linda Oh, menina linda Abre o coração Para me amar Linda Oh, menina linda Abre o coração Para me amar Abraço, meu amigo, meu irmão Negão da Suíça Amiga Baral e Heron Em Maruap Doutor Carlos Lima Doutor Carlos Luiz Carla Lima Em Amaragi Eliana, minha irmã E Guilherme Beijão pra você Leila Lênia Láudia Lêniana E Lúcia no Borgi Também pra Irani Doutora Fátima Em família Doutor Amar Doutor Arthur Doutor Dilamar Pra você Menina Tão linda Quero qualquer dia te beijar Teus olhos brilhantes Como duas pedras Como duas pedras a rolar Deixa eu ser Deixa eu ser O primeiro homem a te beijar Quero ser Quero ser O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar Beijão pra família Moura Lá na Mostardinha Meus lábios Latraentes 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 Quero ser Quero ser Quero ser O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar O primeiro homem a te amar Beijão pra Ciro Neide, Gabiana, Flávia e Neto, lá no Canadá E mais! Aí eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço aos amigos lá de Portugal E também da Itália, da Holanda, do Canadá, da Espanha que estão nos vendo Vou botar na cabeça um, primeiro bloco um, pra todo mundo que tá aí curtir, beber Você que tá em casa, continue na sua casa aí, viu gente? E aí Se você ouvir esta canção Por favor, não vá me criticar Não diga que a letra dessa música é muito brega Pois eu sou capaz até de brigar Saiba que eu canto com o coração Quando estou amando é pra valer Se falar de amor pra você é brega Eu nasci assim e assim eu vou viver Meu coração é brega É muito brega Mas ele não nega É louco por você Meu coração é brega É muito brega Mas ele não nega É louco por você É louco por você É louco por você É muito brega, mas ele não nega, é louco por você Meu coração é brega, é muito brega, mas ele não nega, é louco por você Meu coração é brega, é muito brega, mas ele não nega, é louco por você Se eu pergunto todas é porque tenho dinheiro Sou um pabudinho e não é da conta de ninguém, não Garçom, trai mais um copo Que é aqui pro meu companheiro O garçom, mais uma cerveja Que eu vou beber o dia inteiro Se eu pergunto todas é porque tenho dinheiro Sou um pabudinho e carteira na mão Vou garçom, mais uma cerveja Quero afogar essa paixão Sou um profissional pabudinho e carteira na mão Vou garçom, mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Banda, só pega Eu pego todas é porque tenho dinheiro Sou um pabudinho e carteira na mão Garçom, trai mais um copo Que é aqui pro meu companheiro O garçom, mais uma cerveja Eu vou beber o dia inteiro Se eu caiaque no teu bar Por favor, deixe no chão Sou um profissional pabudinho e carteira na mão Por garçom, mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Eu bebo sim, estou vivendo Gente que não bebo sim, estou vivendo Gente que não bebe, está morrendo Sou um profissional pabudinho e carteira na mão Vou garçom, mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Sou um profissional pabudinho e carteira na mão Vou garçom, mais uma cerveja Eu quero afogar essa paixão Banda Sobrega Abraço com os amigos lá do curado Verônica, lá do curado 4 Ana e Jackson Prima Laude Jane Abraço com os amigos lá do curado Ana Ilson, Emmanuel Antônio Queca, Wilson e Rainha Meroca, beijo no seu coração Se hoje eu bebo, meu amor Eu sei porquê Só foi por dar, hein? Se eu bebo tanto é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor Eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Garçom, traz mais uma cerveja Eu quero esta mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa Quero me embriagar Pra acaso eu não posso voltar sozinho Tão me chamando já de papudinho Pra acaso eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos azuis Se hoje eu bebo, meu amor Eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor Eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Prega! Garçom, traz mais uma cerveja Eu quero esta mágoa afogar Não importa quem vai pagar a despesa Quero me embriagar Pra acaso eu não posso voltar sozinho Tão me chamando já de papudinho Pra acaso eu não posso voltar sozinho Tão me chamando rei dos papudinhos Se hoje eu bebo, meu amor Eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Se hoje eu bebo, meu amor Eu sei porquê Se eu bebo tanto é por causa de você Se eu bebo tanto é por causa de você Seu dedo tanto é por causa Beijão carinhoso pra minha prima Naldineide Seu esposo Marcos, Marquinho, Gabriel Vem no seu coração, Gabriel Ontem tudo era tão lindo Eu vivia sorrindo Pois eu tinha você Hoje tudo aqui é tão triste Já não sei mais o que vou fazer Te amo, te amo, te amo Eu sei que tu me amas também Mas tenho alguém do meu lado Sei que sou o culpado da separação Me espera Que talvez um dia Eu lhe ter alegria Voltando pra você Me espera Que talvez um dia Eu lhe ter alegria Voltando pra você Um abraço pra Alexandre e Papito Um abraço pra Alexandre e Papito Beijão por cima, Neide, mais uma vez Pessoal aí Que bom, maravilha Já estamos aí atingindo Quatro pessoas assistindo a gente Que bom Valeu, obrigado Se você perdeu o seu amor Estar como eu na solidão Se desespera Se desespera Liga pra mim Estou te esperando Estou a fim Encontrar alguém Pra conversar Tomar uma bebida E namorar Desde que você partiu A minha solidão ficou Se você quiser saber Ainda és o meu amor Desde que você partiu A minha solidão ficou Se você quiser saber Ainda és o meu amor É você A razão Por meu viver É você Meu grande amor Meu bem querer Abração para todas as mães De Recife, Pernambuco, Brasil e do Mundo Dona Marcella e Dona Dacirio do Curado Lenice, Josefa, Rosália, Giselda, Alves Simone, Inácia, Rosiana, Januário Sebastiana, Dona Célia, Valência e Verônica Nina Martins Que se completou Idade Nova esses dias Abração pra você Vovor Valdeci do Cantinho Ângelo Mãezinha Zenayne Verônica Beijão no coração de vocês Fiquei muito feliz Quando você apareceu Dizendo que me amava Que seu amor era meu Carna Limba Se amar a gente Hoje resolvi lhe procurar Se você me permite Quero lhe convidar Você é uma delícia Me leva pra casa Vai me leva pra casa Me leva pra casa Você é uma delícia Vai me leva pra casa Me leva pra casa Ainda faz tanto tempo Que a gente não se vê De repente me bateu Uma saudade de você E por isso Hoje resolvi lhe procurar Se você me permite Quero lhe convidar Você é uma delícia Me leva pra casa Vai me leva pra casa Me leva pra casa Você é uma delícia Você é uma delícia Me leva pra casa Vai me leva pra casa Me leva pra casa Um abraço Um abraço ao meu amigo Meu irmão Luiz do Alho Marcelo e a Pixiveta Patrícia Pessoal de Gravatá Pra você Um abraço ao meu irmão Fernando Gouro de Paula Lá em São Vicente São Paulo e Tereza Doutor Gouro de Paula Amor Não me presta Não me presta, meu bem, por favor Não consigo mais viver assim Vem me fazer feliz Meu amor Vem me presta, meu bem, por favor Não consigo mais viver assim Vem me fazer feliz Há muito tempo eu te quero Eu ainda te amo Vem, meu amor Não consigo viver sem você Vem matar minha paixão Me tiro até esta solidão Vem, apaga a tristeza do meu coração Vem, amor Vem depressa, meu bem, por favor Não consigo mais viver assim Vem me fazer feliz Vem, amor Vem depressa, meu bem, por favor Não consigo mais viver assim Vem me fazer feliz 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 Vem, amor Vem, amor Vem, amor Nada pra mim tem sentido Vem, amor Vem me fazer feliz Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Parabéns Obrigado Abração Abração pra Bel e Fábio Casal amigo Hoje acordei muito triste Pensando em você Sua mentira de amor Me fizeram sofrer Eu sei, meu amor Eu sei, meu amor O que faço pra você voltar Só sei que momento Se quer parei de te amar Essa Eu queria que você voltasse Meu bem, outra vez A costa de mim Eu só queria que você voltasse Meu bem, outra vez A costa de mim Olha Como estou sofrendo A cada minuto que passa Me sinto morrendo Venha Não demore um segundo Vivo tão abandonado Sozinho no mundo Tão só Eu só queria que você voltasse Meu bem, outra vez A costa de mim Eu só queria que você voltasse Meu bem, outra vez A costa de mim Eu queria que você voltasse Meu bem, outra vez A costa de mim Eu só queria que você voltasse Meu bem, outra vez A costa de mim Abração a todos os amigos Irmão, músicos e bandas Pra seu amigo e irmão Coronel Ricardo Coronel Moraes, Coronel Sintônio Coronel Souto Coronel Alano Noronha e Coronel César Um abração pra todos vocês Você devia ir embora agora mesmo E esquecer que eu existo neste mundo Sua vida é andar vagando a esmo Pode voltar no seu meio, nada por mim Eu já cansei de ser o resto em sua vida Não quero ter três ilusões daqui pra frente Há muito tempo que eu espero a despedida Pra começar a minha vida novamente Maldita hora que te fiz acompanheira Acreditando ser feliz, mas me enganei O coração já não é seu, prisioneiro Eu já não gostei E você como eu gostei Um abraço ao meu amigo, meu irmão Coronel Alexandre Coronel Marcelo Coronel Barbosa Os Veteranos Coronel Benício Guarini Guesra Leide, um abraço ao seu coração Você me ignora Só porque sou pobre Mas se eu fosse rico Você seria pra mim Você me despreza Diz que eu não presto Diz que sou o resto Que não me quer nem morta Não me dá o seu amor Que lhe faz um sofredor Me dá o seu calor Se a pena de mim Não me dá o seu amor Que lhe faz um sofredor Me dá o seu calor Se a pena de mim Você me ignora Só porque sou pobre Mas se eu fosse rico Você seria pra mim Você me despreza Você me despreza Diz que eu não presto Diz que sou o resto Então me quer nem morta Não me dá o seu amor Que lhe faz um sofredor Não me dá o seu calor Não me dá o seu calor Que lhe faz um sofredor Que lhe faz um sofredor Vem me dá o seu calor Que lhe faz um sofredor 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 . Por muito tempo vivi Com aquela ingrata mulher Ela não quer saber Fiz tudo pra lhe esquecer Procurei se encontrar Nos quadro canto do mundo E consolado com tudo Espérame para amar Ah, eu não sei porquê quero Ah, eu não sei porquê será Tanto sofrer e tanto chorar Tanto sofrer e tanto chorar Tanto sofrer e tanto chorar Por muito tempo vivi Com aquela ingrata mulher Ela não quer saber Fiz tudo pra lhe esquecer Procurei se encontrar Nos quadro canto do mundo E consolado com tudo Espérame para amar Ah, eu não sei porquê quero Ah, eu não sei porquê será Tanto sofrer e tanto chorar 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 Não é de nós, o rei, o custe é serar, Não é sempre de mim, carinho e pedúria, O que amar não importa, quando o dia na vida, Cansada e vencida, pra casa retornar. Jamais demonstrarei, angústia e espirá, Jamais te perderei, carinho e pedúria, O que amar não importa, quando o dia na vida, Cansada e vencida, pra casa retornar. Cansada e vencida, pra casa retornar. Hoje recebi em duas cartas, temos sido um pouco tarde, Olhezinha ingrata, tive medo até de abrir lá, Não quero lê-la, com a traição que lava, Mal vivo, amor. Maldito amor, me deixaste chocando, Sozinho e triste, com a minha grande dor, Sua carícia e teus beijos, partiram com o outro, Que robôs, meu amor. Maldito amor, me deixaste chocando, Mal vivo, amor. Última lembrança, me lembrei agora, Suas cartas guardarei, Não me escreva, eu te rogo, pois não lhe responderei. Não me escreva, eu te rogo, pois não lhe responderei. Onde está você, que nunca vem? Tanta noite sem poder dormir, Viro para o lado de ninguém, Ninguém pra me acalmar, pra me cobrir. Quando me pergunto o que é, É esta dor que sinto bem aqui, O meu coração não quer dizer, Só quer me enganar e me iludir. Recebe suas cartas, hoje pela manhã, Obrigado por tudo, minha querida fã, Você me agradece, a lembrança que eu mandei, Mas você merece o presente que eu te dei. Você é minha fã e eu sou seu cantor, Você me dá carinho e eu canto amor, Você é minha fã e eu sou seu cantor, Pleitinho, pleitinho, menino aí, Beleza! Pleitinho aí, Vai mandar um abraço aqui também, Pessoal da Róga, Sou Max, Vai que seja ficha técnica, Sou Max Estúdio, Direção Hélio Rosenbrit, Direção de vídeo, Ricardo Santos, Direção artística, Mixagem, Moisés Santana, Produção, Nosso amigo, Prontor e compositor, Assis Cavalcante, Administração, Todo dia eu faço por você, Você faz que não me vê, Leva seu amor comigo, E você me aprecia na varanda do seu residencial, Onde você mora, Onde você espera, Corri, Onde é que eu nunca pensei, Eu via ou via, Eu sei você ter buscada, Na varanda do seu residencial, Onde você mora, Onde você espera, Eu tuck vá, Eu venho... Onde vocêunes, Eu venho... Aça Bel Viva, Irmão, Porta de Apocalipse! Eu venho... Leone, Leonardo! inde! Rodrigo! Pensa o coração! Eu venho... Arsão! Irmão! Jô Lacerta! E Genival! Vai bem! Meu amor, eu gosto de você Meu bem, eu não posso te perder Me tira desse sofrimento Eu vejo você debruçada Na varanda do seu residencial Onde você mora, onde você espera Por mim Nunca pensei Que um dia te amaria Eu vejo você debruçada Na varanda do seu residencial Onde você mora, onde você espera Por mim Abraço pra Inemitável Flávia E Raia tudinho aí Filho, esposo, filho Irmão Fabito André Luiz Henrique Cabeça Luiz Henrique Cabeça Luiz Henrique Cabeça Meu amor, não se esqueça de mim Por favor, não se esqueça de você Eu não consigo esquecer de você Eu sabeu bem o que eu vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Quero você Todo dia pra mim Para poder fazer você feliz Para poder fazer você feliz Quero você Quero ser todo do seu coração Quero você Quero ser todo do seu coração Sofia Sofia Maravilha 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 Veja pra quem dá seu coração Sei que todo mundo quer dizer Quem mandou você crescer Com esse corpo de mulher Por acaso se me escolher Eu prometo te fazer Tudo que você quiser Meu bem Garota Não seja louca Não Veja pra quem dá seu coração Garota Não seja louca Não Veja pra quem dá seu coração É a dia das mães Grande beijão no coração dessas guerreiras Dona Marcela e Dona Tassi do Curado Lenice Josefa Rosália Eselda Alves Simula Inácia Oceana Januário Sebastiana Dona Célia Valência Verônica Brrrr Nina Martins Vovô Valdecido Santita Vovô Láudia Coutinho Paula Caíque Marlene Andrade Carol Falcão Viu Maraújo Priscila Priscila Perla Ana Créia Pessoal lá do Roque Nato É você Eu quero te amar hoje Você vai ser minha Vou beijar você Vou beijar você Tominha Vou amar você Hoje você vai ser minha Vamos esquecer das estrelas Esquecer da lua Esquecer da rua Noite de amor E carinho Nossos corações Batendo juntinhos Diz me dá mais Me faz mais Me dá mais amor Me faz mais carinho Diz me dá mais Me faz mais Esquecer de tudo Esquecer o mundo Vou beijar você Vou beijar você Todinha Vou amar você Hoje você vai ser minha Vamos esquecer das estrelas Esquecer da lua Esquecer da rua Noite de amor E carinho Nossos corações Batendo juntinhos Diz me dá mais Me dá mais Me dá mais amor Me faz mais carinho Diz me dá mais Me faz mais Esquecer de tudo Esquecer o mundo Carinho, moto verde Música 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 Eu te quero assim Uma hiperatriz saborosa Uma mulher que me faz sonhar e ser feliz Uma beleza de uma rosa em meu jardim Vida de voz e filho, este é o caminho Do meu destino Do meu destino, és o caminho Do meu destino, és o caminho Do meu destino, és o caminho Uma hiperatriz saborosa Uma mulher que me faz sonhar e ser feliz Uma beleza de uma rosa, uma beleza de uma rosa em meu jardim Vida que me faz sentido, este é o caminho Do meu destino, o meu destino, és o caminho Do meu destino, és o caminho Um abraço ao Antônio Show de Aliança Jandelson de Itapetim e seu filho Júnior Léo, Sol, Luciana, Josete, Zéia, Dede E todos da Barra de Jangada Um abraço ao Antônio Show de Aliança Um abraço ao Antônio Show de Aliança Um abraço ao Antônio Show de Aliança Eu quero ouvir você ver o amor Quer dizer que vive sozinha Que todos lhe esqueceram Não é isso, amiguinha Cê sabe que todos têm Vozes de ações Por isso demoram pra te ver Que essa razão É uneira tua Pra gente brindar Lembrar o passado É bom recordar Fazer serenata Um jardim na praça E cantar parabéns Pra quem merece a taça Parabéns, ninguém vem Pra você Por tudo que fez Me oferecer Parabéns Pra você é hora Muitas felicidades Mas sou de teu Deus que glória Parabéns Parabéns Pra você Agora Todos eu te dou Mas no mundo Meu Deus que glória Parabéns 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 Obrigado Obrigado Eu sempre Eu sempre quis Eu sempre quis Eu sempre quis Eu sempre sonhei Na minha vida Só quero ir vivo Pensando em você Sempre sonhei na minha vida Pensando só em você Pensando só em você Não sei se tenho direito De um dia pensar que me apaixonei Você foi amor, foi loucura No pensamento que sempre guardei Agora só resta a saudade Da felicidade que sempre sonhei Você foi embora Sabendo que sempre te amei Sonho ver você comigo E no meu abrigo E aquecer Oh, sei que no meu braço O teu fracasso vai terminar Oh, sei que no meu braço O teu fracasso vai terminar Oh, oh, I love you, mon amor 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 Te amo demais, te amo demais Oh, 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 I love you, mon amor E não sabe E não sabe lhe esquecer Te amo muito pouco E não sabe lhe다 Quando a gente brinda E não lembrar Nossa paz E não digno o meu bem sem você Te amo demais Te amo demais Te amo demais O que vale a vida Eu já cansei de esperar Fico a ponto de enlouquecer Se você não tem a final Cadê você, meu céu, meu infinito Tchau, 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 tchau Você é amor maior, onde andará? Tchau, 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 tchau Você que é o eco do meu grito É grande demais a solidão Tchau, 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 tchau Porque você não vem me aquecer Tchau, tchau, tchau Não diga que eu ando E tudo é triste Tudo é mesmo a triste Guitarra acertando o suprá Graças ao meu meio Aqui você, meu céu, meu infinito Tchau, tchau, tchau Se é amor maior, onde andará? Tchau, tchau, tchau Você que é o eco do meu grito Posso até morrer Se você não voltar É grande demais a solidão Tchau, 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 tchau Porque você não vem me aquecer Tchau, 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 tchau Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo a paz Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo a paz Aonde quer que eu ande Tudo é triste Tudo é mesmo a paz Tchau, tchau, tchau 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 Abraço meus filhos Vejo a minha mata E vou navegar Na beira do cais Na maré, pra eu amo Com a deusa apertado Vou me afastar E deixo meu amor Lá fora a saudade é de logo voltar Mas sou um pescador, tenho o que pescar Meu alento é apenas rodar do mar O sol e o luar O sol e o luar O sol e o luar Abração pra minha amiguinha e irmã Carla Lá em Parnamirim, Rio Grande do Norte Henrique Beleza, em Portugal Moça minha rede no meio do mar Peça meu Deus pra me ajudar Pra logo eu voltar O mar está calmo, o vento está brando Eu ligo o motor, já estou voltando Quero em casa chegar Estou me queimando de tantos desejos Quero me ensinar no calor dos teus beijos Ai que vontade louca de logo chegar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu saio cedo para o trabalho Sem ter hora de voltar Dou um abraço na minha família E peço a Deus pra ele me ajudar Não importa Não importa se o sol me queima Ou se a chuva vai me molhar Porque pra mim o que mais me interessa É o meu brega com você dançar Sou, eu sou, eu sou o cara, eu sou Eu sou o cara maneiro Eu sou o cara do brega Eu sou o cara do amor Sou, eu sou, o cara do sou Eu sou o cara maneiro, eu sou o cara do brego Eu sou o cara do amor Por causa de você eu andei na contramão Louco, apaixonado, lhe dei meu coração Você fingiu me amar, mas agora descobri Tô saindo fora com uma cicatriz Sarado, sarado Vou ficar sarado de você Sarado, sarado Eu não quero mais te ver Você foi chuva fina numa tarde de verão A sua marizinha correu meu coração Você entristeceu meu mundo de alegria Porque você só quer me ver na voz minha Sarado, sarado Eu fiquei sarado de você Sarado, sarado Eu não quero mais te ver Abraço ao meu amigo, irmão Vimarco Abração ao poeta Marcelo Belo Irmão Jorge Alvinho Saudade de vocês Petro Samorim Petro Samorim Grande poeta Eu não quero mais te ver Só você e ninguém mais Eu nunca mais te vou me esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida toda te levantei Só você e ninguém mais Eu vivia num mundo sozinho Procurando alguém para amar Você me deu amor e carinho Hoje eu vivo feliz Porque te conheci Mas nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você Só você e ninguém mais Mas nunca mais vou me esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você Só você e ninguém mais Eu vivia num mundo sozinho Procurando alguém para amar Você me deu amor e carinho Hoje eu vivo feliz Porque te conheci Nunca mais eu vou te esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você Só você e ninguém mais Mas nunca mais eu vou me esquecer Nunca mais, nunca mais A minha vida só vai ser você Só você e ninguém mais Eu não vou mais lamentar o que se deu Comigo Pois eu sei que eu mereci E esse é o meu Castigo E a tristeza É não poder mais esquecer Que eu tenho carinho E dei a você entender Que você não merecia Que você não merecia Que você não merecia O meu amor Se eu choro por você Eu choro sozinho Pois eu choro de tristeza e de dor Que eu tenho carinho Que eu tenho carinho E dei amor O seu amor O seu amor O seu amor É a casa dos teus sonhos Feita de ilusão E vive sempre cheia de amor, amor e solidão Eu sei que este sol vai um dia aparecer Na luz que existe em seu lindo olhar Na minha alma iluminar E o sol do amor nascer Virá para aquecer Minha alma sempre Há que esperar que o mundo alvorecer Música Vou cuidar mais um pouco do coração Tá cansado da solidão e de tanto sofrer Vou cuidar mais um pouco de mim Procurar e esquecer enfim Se tudo que eu quero é viver Viver a vida, viver contando Ser muito feliz e amando Viver a vida, viver contando Ser muito feliz e amando Abraça ao meu amigo João Braga Tá cansado da solidão e de tanto sofrer Vou cuidar mais um pouco de mim Procurar e esquecer enfim Se tudo que eu quero é viver Viver a vida, viver contando Ser muito feliz e amando Viver a vida, viver contando Ser muito feliz e amando Viver a vida, viver contando Ser muito feliz e amando Viver a vida, viver contando Ser muito feliz e amando Viver a vida, viver contando Ser muito feliz e amando Ser muito feliz e amando Viver a vida, viver contando Ser muito feliz e amando Pessoal, a gente tem um projeto aí, tá fazendo esse projeto junto com a Tecta Foro Desenvolvido Para ajudar as famílias que trabalham com a produção e montagem de show Então O banco é a Caixa Econômica Agência 1028 Operação 013 Conta Poupança 50 amigos 38 Traço 8 Braço 2 Essa aí vai recordar o meu amigo e irmão Davidson Que Deus levou Um grande cantor e compositor de brega de Pernambuco Que era cantor da chama do brega Conde, pra você Conde, pra você Conheci bebendo na mesa de um bar Todo mundo era dono de você Seu corpo parecia um artigo de vitrine Quem chegava logo te olhava Depois queria te tocar O seu coração O seu coração era como um quarto de hotel Tinha hora nem minuto Tava sempre a esperar Chegada de mais ouro E passava a noite vendendo o seu corpo Saber que tão perto Saber que tão perto tinha um homem tão louco Por teu amor Por teu amor E amei Só quis te amar Onde? Um abraço 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 Verá que às vezes não há Outro ninguém, só eu e você Sabe por quê? Se quiser saber É só me ajudar E eu mirar o quanto eu te quero E que só me interessa você Assim você e eu Vamos sentir como é melhor Amar e se tentar Em dois separar Então verás que vou te dar O que eu tiver de bom em mim Só porque Adoro você Essa história se passou Quando eu deixei meu grande amor Naquela estação sorrindo Dia lindo Era domingo E lá sim foi o meu grande amor Olha o trem E me consumindo E se você já teve o amor E um certo dia lhe deixou É me sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor O autor que fez esta canção Onde a banda sobrenta É me sentir no coração E um certo dia lhe deixou E se você já tem no coração Era domingo Mas que foi o meu grande amor Olha o trem, nem a Vitor Partiu levando no vagão Meu grande amor, meu coração E eu a deixei ali sorrindo E aqui fiquei me consumindo Se você já teve o amor Que um certo dia lhe deixou Deve sentir no coração A mesma mágoa e a mesma dor Qual do que fez esta canção? Como sofreu meu coração Foi eu quem fiz esta canção No meu momento de tristeza Eu penso às vezes me encontrar No meu momento de tristeza Mas ao redor da minha mesa Olha e você não está E tento insistentemente Se outro alguém achar você E me apego a outro corpo Só que por dentro eu estou morto Sem você eu já morri Preciso tanto me encontrar E me apego a outro corpo Só que por dentro eu estou morto Sem você eu já morri E me apego a outro corpo E me apego a outro corpo E me pego a outra que eu estou morto E me apego a outro conceito E me apego a outra E me apego a outro corpo E me apego a outro coisa E me apego somente Que sua vez eu não me apego a outra Se você me pumpa no decidedalah Te amo, sei que nunca vou te deixar É com você que eu quero ficar Vou te amar para sempre Quero, vou te amar e te fazer feliz É com você que eu sempre quis Vou te amar para sempre Há muito tempo te chorei Por muito tempo te procurei Até o dia te encontrar E agora que estou junto a você Ao mundo inteiro vou prometer E nunca mais vou te deixar Agora que estou junto a você Ao mundo inteiro vou prometer E nunca mais vou te deixar Vem meu amor Te amo, te amo, vem por favor Que quero, que quero Vem minha flor Você é tudo o que eu mais quero Vem meu amor Te amo, te amo, vem por favor Que quero, que quero Vem meu amor Você é tudo o que eu mais quero Faz tanto tempo Que nem sei O que é sorrir, o que é ter Felicidade e um pouco de calor Desde o dia em que você Olhou pra mim e disse adeus Por toda parte procurei Notícias suas, tudo em vão Cada resposta uma desilusão Vou caminhando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo Levo comigo tristeza e solidão Não morreu a esperança Vive ainda a lembrança Que nem mesmo tempo vai matar O seu jeito tão criança Sua ausência e a distância Mas talvez dá sempre de te amar Volcão, teclado Sax, marinho Por toda parte procurei Notícias suas, tudo em vão Notícias suas, tudo em vão Toda resposta uma desilusão Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Vou fraquejando no caminho Vou pisando em espinho Levo comigo tristeza e solidão Eu vou, eu vou, eu vou Não tenha vergonha de chorar perto de mim Pois eu sou o seu melhor amigo Não tenha receio Eu sei que a vida é mesmo assim Nem que eu posso até chorar contigo Ele fez você sofrer Foi ele que perdeu Pois você bem sabe Que quem te ama sou eu Eu sou eu Eu sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu Eu sou eu Eu sou eu O seu verdadeiro amor Sou eu Não peça perdão Não peça perdão Não peça perdão Eu sou eu Foi ele que perdeu Eu sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Meu pé, três Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Sou eu Sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Onde? Pra você! O seu verdadeiro amor sou eu O seu verdadeiro amor sou eu Não sei porque você fugiu de mim Coração perdido Eu vivo pensando em você Mas fico com pena 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 que foi sofrer Grande amor Grande amor Mas fico com pena Pena que foi sofrer Grande amor Grande amor Música Acordo pra viver Grande amor Não sei por que você fugiu de mim Com meu coração partido Eu vivo pensando em você Mas vivo com pena Pena, pena, pena que tu sofrá Grande amor Grande amor Mas vivo com pena Pena, 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 pena que tu sofrá Grande amor Grande amor Grande amor Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outra paz Olha todo mundo está comentando Seu cartão se aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor É uma paz Até vou ia te dizer Que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Entre na lua de mel Entre na lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Entre na lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartão está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor É uma paz A vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Entre na lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que seu amor Só tem gosto de fé Vai trair o marido Entre na lua de mel Olé! Olé! E dizem que seu amor É uma coisa Mais que vão Umm É uma coisa Não se assuste meu amor Se acaso encontrar Lindas flores eu deixei Pra quando aqui você chegar Mas não chore meu amor Se acaso encontrar Lindas flores eu deixei Pois isso você quer me esperar Na verdade eu pensei Eu pensei até demais Peço arrego meu amor E as flores são mais Peço arrego meu amor Peço arrego meu amor Peço arrego meu amor Peço arrego meu amor Eu peço arrego meu amor Peço arrego meu amor Na hora que você chegar Você vai ver O que é que eu vou fazer com você Você vai ver Vou cuidar você pelo avesso Vou cuidar do meu travesso Você vai me conhecer Vou lhe dar amor de qualquer jeito Eu vou lhe sacudir no leite Vai fora da ação Você vai cair na minha teia Como um mosca que vagueia Por aí meu formidão Venha meu amor pra você ver Como é, como vai ser Como vai tudo ser Porque meu carinho é diferente É muito mais inteligente É meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de amar É meu jeitinho de amar Amar É meu jeitinho de 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 amar Amar É meu jeitinho de 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 amar É tão grande que eu guardo todinho pra te dar Eu querei, eu só quero tudo por te amar Tô feliz porque gosto de alguém que gosta de mim também Vou viver minha vida só pra você, meu bem Neste mundo que não devemos ser Assim vou ler, eu te amo e pra sempre te amarei Basta com a mesa e cadeira Eu te gosto, eu te adoro, meu amor Quanto tempo faz que a gente não conversa direito O que eu quero é só dizer Pra matar a saudade que eu sinto de você Meu amor é tão grande que eu guardo todinho pra te dar Meu querer, eu só quero tudo pra te amar Tô feliz porque gosto de alguém que gosta de mim também Vou viver minha vida só pra você, meu bem Neste mundo não devemos ser parado Um conto de fada Carpinteiro, não sei você nada Não tem senheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que cada era pra ela Mas um dia ela passou Mas um dia ela passou Sem nada saber Eu sei dinheiro Eu sei dinheiro Você com pobreza E cá, meu bem-tinho Que você me amaria E com todo carinho Comigo me casaria Com todo carinho Comigo me casaria E com todo carinho Comigo me casaria Escuta, meu amor E me diz uma estrela Amor de que a ovela Censaria, mi amor Porque você seria uma fada Como um anjo Já me ajuda Uma fada encantada Que viveria pra me amar Pra me amar E de repente eu acordei Isso foi o bom que eu passei Eu passei junto a ti Amor, eu já vou indo É tarde, eu vou fazer Eu já amei demais E não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E assim foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta, meu amor Escuta, meu amor Escuta, meu amor Escuta, meu amor 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 Estou sozinho Estou vivendo Um sonho de ilusão Parto e soltido Tentando te esquecer Mas seu amor Não me sai do coração Os vares São meus redutos As minhas váguas Eu quero afogar Nessa distância Que tanto maltrata Eu sinto a falta Da vontade de chorar Um abraço pra Jéssica Érica no seu coração Corre tempo Corre tempo Vai mais veloz Que o tempo E leva ao seu pensamento Aonde eu deixei E diga pra ela Que o tempo não importa Espere a minha volta Foi na distância Que eu te encontrei Foi na distância Que eu te encontrei Foi na distância Que eu te encontrei Teus olhos tristes Não me deixe aqui Meu bem Sinto falta de você Sem você Sem você Não sou ninguém É, sim Não me abandone, não Sou capaz De enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei Que vou sofrer Sem você Eu não existo Um pobre sonhador Sem carinho E sem amor Por Deus Outra vez Te peço Lá que tudo Vem pra mim Pra viver Até o fim Sem você Eu não existo Sou um pobre sonhador Sou um pobre sonhador Sem carinho E sem amor Oh Deus Outra vez Te peço Cague tudo E vem pra mim Pra viver Até o fim Seu amor É o que me importa Entre nós dois Não existe porta E nos impeça De amar Amar Qualquer coisa É fácil Pra te ganhar Eu quero mesmo É te cativar É só você Que pode me Compreitar Seu amor É como um furacão Por teu calor Me arrasta Até no chão Vem 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 Te chame Eu te chame Eu te amo Vem me Compreitar Te chame Eu te chame Eu te amo Vem me Compreitar Eu juro Eu juro Que tentei Te esquecer Até pensei Substituir Meu amor E me enganei Te feri Me feri Arrependido Venho te pedir Vem 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 Te chame Eu te chame Eu te amo Vem me Compreitar Vem 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 Compreitar Vem Vem Como eu amei Vem Vem Ninguém Vem 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 Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém E a quem logo eu dei meu coração E hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar E a ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me destrozar Amar como eu amei Ninguém jamais amou Amar como eu penei Ninguém jamais amou Eu vivia sem ninguém, porém Não chorava de amargura, não Mas um dia conheci alguém E a quem logo eu dei meu coração E hoje eu sofro por amar demais A um ser que não me soube dar E a ternura imensa que eu lhe dei E o que soube foi me destrozar Você aí, mano todo, eu aqui E o cachorro tá cantando pra você Valeu! E o cachorro tá cantando pra você Estou cansado dessa vida Estou cansado desse amor A minha vida anda errada Eu já não sei nem mais quem sou O meu amor é compensador É um jardim que não tem pro porquê O meu amor é proibidor Tô amando a mulher que eu não me vou E já não sei o que fazer Fui me envolvendo uma mulher casada Você não pode ser minha namorada Por isso procure entender Sai de mim e me deixe embora Seu amor me maltrata, devora Esqueço tudo até beber muitas horas Quando estou com você Sai de mim e me deixe embora Seu amor me maltrata, devora Esqueço tudo até beber muitas horas Quando estou com você Você deixou alguém Você deixou mais um na solidão Você deixou mais um na solidão Se você deixou mais um na solidão Sempre a te esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Que eu estarei feliz Sempre a te esperar Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Que um dia essa tristeza tenha fim Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Sou filho do divino Você menino Deus me perdoou Compreendi Estava errado Que não se deve morrer por amor Ali Era de rosa Mas não se deve morrer por amor Sexy Sexy Eu tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Andou perto de mim Era de rosa Era de rosa Coisa mais linda do meu jardim Eu também sou Eu também sou Mas não se deve morrer por amor Mas não se deve morrer por amor Esta saudade Era de rosa Sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim Se você gosta mesmo de mim Se você me ama Você existe outro em meu lugar Esconda meu benzinho logo Por favor Eu estou a lhe esperar Eu sinto que você me ama Mas tem medo de assumir Toda noite em minha cama Eu começo a refletir Se você gosta mesmo de mim Você existe outro em meu lugar Esconda meu benzinho logo Por favor Eu estou a lhe esperar A praça de ódio Tua dor Lilian Meus olhinhos verdinho Quando me digitariam Prometem amor Arde Para mim és a vida enfim Ninguém não vai jamais A de te amar tanto assim Zé linda E peço Que não me deixe mais Se me deixarem sou capaz Sou capaz de morrer Ai Lilian Para mim és o mundo Tua voltando profundo Ninguém não vai jamais Nem mesmo a dor que eu sinto Fará esquecer Nem mesmo pranto que um dia por ti derramei Tu não entende que é triste Tu não entende que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queira não te esquecer Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar Nem mesmo os dias que passam e não conseguir Não entende que é triste chorar e sofrer Terei por castigo na vida lembrar Embora tu não entende que é triste chorar e sofrer Embora tu não me queira não te esquecer Embora tu não me queira não te esquecer Não te esquecer Faço de mim o que quero Faço o que quero em mim Faço às vezes uma boa Também faço alguma ruim Porque meu bem Quem é perfeito e a vida é assim Porque meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Tudo demais tem limite Limitado é o que vai pintar Eu fiz errado e a vida é assim Eu fiz errado e está certo Muitos vão querer consertar Porque meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Ninguém é perfeito e a vida é assim Eu fiz errado e está certo Porque meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Porque meu bem Ninguém é perfeito e a vida é assim Ninguém é perfeito e a vida é assim Eu fiz errado e a vida é assim Ninguém é perfeito e a vida é assim Eu fiz errado e a vida é assim Eu fiz errado e a vida é assim Pudesse muito amor e dá Mas você com azar fama Partiu sem me avisar Minha história resumo Como tantas outras Gente jovem como eu Nessa vida tudo passa Continua a esperar Por alguém que ainda creia O amor que deu pra dar Minha história resumo Como tantas outras Gente jovem como eu Como eu Como eu Como eu Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser Se quiser fumar Eu fumo Se quiser beber Eu bebo E a liberdade E a liberdade Se quiser sair Eu saio O que me der E a liberdade 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 Queria ter o dom De poder cantar Igual os pássaros Que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul Sem dimensão Queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes Dizer sim Eu quero não Pra fome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria Educação Eu queria ter o dom De poder cantar Igual os pássaros Que Deus fez pra viver Livre pra voar Livre pra voar Nesse azul Sem dimensão Queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes Dizer sim Ao verde ou não Pra fome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria Educação Vou mudar E a você mesmo Vai dizer Quem era quem tu sois É uma miragem Podes crer Vou mudar E a você mesmo Vai se ver Diante do espelho do poder Meu braço Quatro Começando Com Marinho Meu braço Do braço Quatro Começando Com Marinho Onde? Pra você Do braço Do braço Do braço Do braço Do braço Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Se é preciso Que eu sei que ela vive Alguém A vida não leva De um lado Perdido De um lado Depois que fechar os olhos Ninguém Ninguém é ninguém Ninguém é ninguém O meu amor é forte É como tempestade Eu vou pichar seu nome Muro da cidade Vou provar Vou provar que eu te amo E quero teu amor Eu sou o seu calipa Anjo protetor Vem pra mim Vem pra mim Atenda Vem fazer amor Vem amor Vem amor Dar com teu carinho Um beijo com calor Vem amor Vem amor Vem dar teu beijo Quente Um beijo com calor Vem amor Vem amor Nosso passado Nosso passado Não gosto de lembrar Se todo dia Só fazíamos brigar E vez por outra Me deixava sozinho Quando embriagada Vinha me procurar Jurando amor Me enchia de carinho Preso nos seus braços Me deixava levar Mas sinto muita dor Quando falo a dele Porque eu fui Fui para ti Único e verdadeiro amor Porque eu fui Fui para ti Teu único e verdadeiro amor O único e verdadeiro amor Por onde eu fui O único e verdadeiro amor Abração Abração aí para o centro A baiana Fui para ti Uma vez que eu fui Quando eu vejo a cubana Só dançar do que eu sinto Quando eu vejo a cubana Só dançar do que eu sinto Quando eu vejo a cubana A cubana negra quer mostrar Seu jeito diferente de dançar A cubana negra quer mostrar Seu jeito diferente de dançar A cubana tem giga Tem malícia e talento A cubana tem giga Tem malícia e talento A cubana negra quer mostrar Seu jeito diferente de dançar A cubana negra quer mostrar Seu jeito diferente de dançar A cubana negra quer mostrar Seu jeito diferente de dançar A cubana negra quer mostrar Seu jeito diferente de dançar Onde a banda sombrega E aí Seu jeito diferente de dançar Seu jeito diferente de dançar Que quer pensar Vivendo nas terras depois de me airar Num copo fogoso de um maimara Vem adirar-me e para juntos ouvir Toda nossa raça pra cantar assim Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Se o tempo não para não, podemos esperar É chegada a hora da gente cantar Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Com uma julada, adorna de rubi Não me queira mais porque me vaci Com uma julada, adorna de rubi Agora eu já provei e dizei Que provei pra você Que eu não sei também E onde você estiver Não saiu do seu pé O seu amor me faz bem Já provei pra você Que sou o seu amor E você pode crer Vê as minhas qualidades Minha necessidade E você não vê Vou sequestrar seu coração Meu pensamento O seu amor Não sai de mim Um só momento Vou sequestrar seu coração O meu pensamento O seu amor Não sai de mim Um só momento Agora eu quero lhe dizer Que igual a você Não encontrei ninguém E onde você estiver Não saiu do seu pé O seu amor me faz bem Agora eu quero lhe dizer Que igual a você Não encontrei ninguém E onde você estiver E onde você estiver Não saiu do seu pé O seu amor me faz bem Vou sequestrar seu coração Em meu pensamento O seu amor O seu amor Não sai de mim Um só momento Vou sequestrar seu coração Em meu pensamento O seu amor Não sai de mim Um só momento Eu quero agradecer A você Por ter nos aturado Até agora A gente aí Atrapalhando Esse ato E a gente não levou Um bom som Para vocês Pede desculpa Porque afinal de contas A gente está aqui A gente se juntamos Gente de música Para tocar No carnaval Depois do carnaval A gente ficamos só Sem se ver um ou outro Estamos nos encontrando hoje Fazendo essa live Na marra mesmo E aqui eu quero agradecer Primeiramente a você Que ficou com a gente Até agora Agradecer Aos estudos da SOMAX Na direção Hélio Rosenblit Direção de vídeo Ricardo Santos Direção artística Em mixagem Moisés Santana Que fez a qualidade do som Em mixor A produção Nosso amigo Cantor e compositor Assis Cavalcante Administração Rose Silva O cinegrafista O Daí Santos E Luca Santos Esse pessoal Que fez Esse trabalho Hoje maravilhoso Obrigado A gente sabe O trabalho é vocês mesmo E você de casa Muito obrigado Por ter ficado Conosco até agora Na energia Estrela Me chama Que eu vou Bora Carlinho Bota o show aí Baixa o Carlinho Guitarra Supra Supra Estrela Estrela Que eu vou Estrela Me chama que eu vou Estrela, chama que eu vou Teus olhos tem o brilho Estrela, que me fascina Teu corpo nu pra lua Feito a voar, me alucina Teus olhos tem o brilho Estrela, que me fascina Teu corpo nu pra lua Feito a voar, me alucina A rosa brotou, então terminado Uma linda flor Estrela, chama que eu vou Estrela, chama que eu vou Estrela, chama que eu vou A rosa brotou, estrela, chama que eu vou A rosa brotou, estrela, chama que eu vou Obrigado! A rosa brotou, estrela, chama que eu vou